A Bíblia nos mostra E nos dias do retorno de Cristo Serão como nos dias de Noé E como nos dias de Ló Está em Lucas capítulo 17 Versículo 26 até 30 Igual como naqueles dias O juízo de Deus cairá Por causa do pecado da humanidade Nesta época estamos Tudo se tem corrompido E Deus está a ponto de derramar juízos E limpar esta terra de maldade e pecado Em Mateus 24 e o verso 21 Nós diz Porque haverá então Grande aflição Como nunca houve desde o princípio do mundo Até agora Nem tampouco há de haver Depois destes juízos Cristo estabelecerá Seu reino nesta terra Em Apocalipse capítulo 8 E o capítulo 9 Nós fala dos juízos terríveis Que cairão sobre a terra E a Bíblia nos diz Que sete anjos tocaram suas trombetas E a ira de Deus cairá sobre os povos Nos primeiros seis toques de trombeta A terra e o mar Os rios, os astros e os povos serão afetados Centenas de milhares morerão Porém O pior acontecerá quando tocar a sétima trombeta Em Apocalipse capítulo 11 verso 15 Nós diz E tocou a trombeta o sétimo anjo E se ouviu grandes vozes no céu que diziam O reino deste mundo se tornou De nosso Senhor e do seu Cristo Ele reinará pelo século dos séculos Ao terminar este juízo terrível da sétima trombeta Cristo começará a reinar É o momento glorioso de dar galardão aos seus servos E de perder a recompensa Aqueles que não quiseram aceitar a salvação Que há em Cristo Jesus O que há de acontecer nos dias da sétima trombeta? O livro de Apocalipse capítulo 15 nos diz Que aparecerá no céu Um sinal grande e surpreendente Sete anjos com sete pragas As últimas E nelas a ira de Deus fica consumada A Bíblia nos diz Enquanto estes sete anjos se preparam Para lançar este juízo Uma multidão de redimidos Estou em pé sobre o mar de cristal E tem arpas em suas mãos Aqui não sei nem tocar violão Mas lá vou tocar arpa Num novo cântico ao Cordeiro Aleluia Glórias ao nome do Senhor Os juízos teríveis limparão a terra Porém o povo de Cristo estará no céu Na glória de Deus Isto prova Que antes que os juízos caem O povo de Deus Os crentes em Jesus Cristo Serão arrebatados pelo Senhor Aleluia Apocalipse capítulo 16 nos relata O que sucederá nestes dias terríveis Das sete trombetas A Bíblia nos diz Que se ouviu uma grande voz Que dizia aos sete anjos Ide deramais sobre a terra As sete taças da ira de Deus Os anjos tinham as suas taças As suas mãos Que eram de ouro Cheio da ira de Deus Nos diz a Bíblia Que o primeiro anjo Deramou a sua taça sobre a terra E sobreveio uma úlcera Terrível e maligna Nos pecadores Apocalipse capítulo 16 verso 2 A humanidade Que tem desprezado a Cristo Saberá Que é a ira de Deus São os dias das sete trombetas Deus tem que limpar esta terra De pecado e de pecadores Pois Cristo está a ponto De estabelecer seu reino Pecador arrepende-te a tempo E começa a viver para Cristo Ele não falhará em livrar-se E destes juízos teríveis E o segundo anjo Deramou a sua taça no mar E o qual se converteu em sangue Igual como o de um morto E todo ser vivente do mar morreu Não ficará vida alguma no mar Tudo será morte Dissolução e pestilência E a amargura encherá a terra Afirma-te em Cristo Salva-te hoje mesmo E a Bíblia nos diz E o terceiro anjo Deramou a sua taça nos rios E fontes de água E se converteram em sangue A água que a humanidade usa Para matar a sede E se transformará em sangue E o anjo das águas disse Justo és o santo Em fazer este juízo Porque sangue dos santos E profetas deramaram E também sangue lhe tens dado Para beber São digno disto É o momento de vingar O sangue dos milhares de mártires Cujas vidas foram tomadas Pela causa de Cristo Enquanto que pelo nome de Cristo Muitos têm sido queimados E matados Vem tu a Cristo agora Enquanto é tempo Lava-te no seu sangue Antes que o dia As terívidas sete trombetas Chegam Glórias a Deus E a Bíblia nos diz E o quarto anjo Deramou a sua taça Sobre o sol Ao qual foi lhe dado O poder a queimar Os homens com seu fogo E os homens Sentiram grandes ardumes E blasfemaram No nome de Deus Mas não se arrependeram Para lhe dar glórias São os dias de juízo A porta se tem fechado Já o Espírito Santo Não se move mais Para tocar os corações Na terra A palavra de Deus Já não está sendo pregado Só ira E tragédia Caem sobre a humanidade Deus tem que limpar a terra Para que Cristo Possa estabelecer O seu reino E reinar com o seu povo Tu também podes Pertencer ao povo de Deus Aceita Cristo Viva para Ele E Ele não falhará Encher-te do seu Santo Espírito E mudar a tua vida Amém E o quinto anjo Nós diz a Bíblia Deramou a sua taça Sobre o trono da besta O anticristo E o seu reino Se cobriu de trevas E mordiu as suas línguas de dor É o momento de envergonhar Ao anticristo E as trevas Começam agora A cobrir o seu reino Aleluia Todos os pecadores Os que fazem maldade Saberão o que é a ira de Deus O Senhor é amor É misericordioso Porém também É fogo consumidor Com os que amam a maldade E a mentira E o dia está chegando Em que Ele acabará Com toda a iniquidade Para Cristo começar a reinar Creia em Jesus Cristo E viva para Ele E será salvo Amém E o sexto anjo Deramou a sua taça Sobre o grande rio Eufrates E se secou as suas águas Para que estivesse livre O caminho aos reis do oriente Neste momento Diz a Bíblia Que demônios irão Ao encontro dos reis da terra E os enganarão Para entrar na grande batalha Do Amargidão Está escrito em Apocalipse Capítulo 16 Versículo 13 a 16 É o momento terrível Da terceira guerra mundial Esta guerra Se desatará Nos dias das sete trombetas Quando a sexta taça Da ira de Deus Cair sobre a terra Quantos estarão aqui embaixo? Os crentes fiéis de Cristo Estarão nos céus Na grande festa Das bodas do Cordeiro Louvando ao nome de Cristo Converte-te a Cristo agora E afirma-te Em seus caminhos Que em breve Saberá a terra O que é a ira de Deus E o sétimo anjo Deramou a sua taça no ar E saiu uma poderosa voz Do templo Desde o trono do céu Que dizia Feito está É o último grande juízo Aqui a ira de Deus Ficará consumada E Cristo começará a reinar Aleluia Glórias ao nome do Senhor Diz a Bíblia Que neste momento Houverei lâmpagos E vozes E trovões E ocorrerá um grande terremoto Apocalipse capítulo 16 Verso 18 O terremoto maior Que jamais houve Sacudirá esta terra Nós vimos que em 1923 A cidade de Tóquio Capital do Japão Foi sacudida por um terremoto Deixando um saldo De 143 mil mortos Nós vimos Que o pior terremoto Que a história registrou Foi em 1556 Na China Onde moreram Mais de 830 mil pessoas Mas todos estes terremotos Alcançaram até 12 graus Na escala de Richter Mas os espertos cientistas Estão alertando Que esta terra em que vivemos Entre o dia de ontem E o fim deste século Poderá sofrer o terremoto Mais triste E mais terrível De toda a sua existência Os cientistas afirmam Que este terremoto Poderá alcançar Até 40 graus Da escala de Richter A ciência Tem descoberto agora Este terrível terremoto Que vai se desatar Sobre a terra Mas aleluia Que a nossa Bíblia Já relata isto Há mais de 2000 anos Glórias ao nome do Senhor A Bíblia nos diz Que as cidades das nações Cairão Esta cidade em que estamos Irá cair A ciência afirma Que os prédios E as casas Saltarão para os ares Como pássaros E que rolarão por terra Como se fosse papel Levado pelo vento Quantos querem estar aqui Quando este terremoto Se desatar Eu quero estar com Cristo Lá nas bodas do Cordeiro E estaremos numa rocha Em que não há terremoto Que comova E esta rocha É Cristo Jesus Aleluia Em Isaías capítulo 24 E o versículo 20 Nós diz E a terra cambaleia Como um bêbado E balanceia Como a rede de dormir E a sua transcrição Pesa sobre ela Ela cairá E jamais se levantará Desde que aqui A terra se tudo Cambaleia Nós estamos No refúgio eterno Nós estaremos Com Cristo Aleluia Entrega tua vida A Cristo Salva-te Escaparás Dos juízos De Deus E a Bíblia afirma Que Deus se lembrará De Babilônia A grande Para lhe dar O cálice Do vinho Da indignação Da sua ira Portanto Um castigo Todo especial E as ilhas E as montanhas Desaparecerão Esta terra Terá uma outra Fotografia No moro Estamos agora Estes moros Serão Aplainados Como se fosse montes De cascalho Pelo terremoto Nós diz a Bíblia Ainda Que sobre os homens Caiu do céu Uma grande Saraiva Chuvas de pedras Pedras de peso De um talento E os homens Blasfemaram De Deus Por causa Da praga Da Saraiva Porque a sua Praga Era muito grande Apocalipse Capítulo 16 Versículo 21 Quantos Aqui já viram Chuvas de pedra Todos Irmãos A Bíblia Nós diz Que cairá Pedras De peso De um talento Quanto Pesa um talento Há vários Tipos De peso De talento Nós temos O menor talento Que pesa 21 Quilo E 900 Gramas Temos outros Pesos de talento De 35 Quilos 50 Quilos E 60 Quilos Eu pergunto Para vós O que irá Sobrar Nesta terra Quando as pedras De 20 35 50 E 60 Quilos Cairão Sobre esta terra É tempo De juízo É o momento Final E mais Terível Nos dias Da sétima Trombeta Guerra Mundial Terremoto Saraiva Sacode Este mundo E o ímpio Os reinos Deste mundo Estão a ponto De ser tomados Por Cristo E os que venceram Por virtude Do seu sangue Amigo Deus te chama Salva-te Cristo É a resposta Você poderá dizer Não Nos dias Do terremoto Eu vou me esconder Na cidade A Bíblia Nós diz Que as cidades Das nações Cairão Você poderá dizer Não Eu vou me esconder Nas ilhas Nas montanhas A Bíblia Nós afirma As ilhas E as montanhas Não se acharão Mais Você pode dizer Não Eu vou ficar Num campo Aberto Cairá pedra Sobre a tua Cabeça E tu morerás Eu quero te dizer Que há só um escape É para cima É subir com Cristo No dia do Rebatamento Aleluia Glórias Ao nome de Deus E depois Disto Se ouviu No céu Uma grande voz De uma grande Multidão Que diziam Aleluia Nos céus Gritam Ligurigemonos E exaltemos De júbilo E demos-lhe glória Porque tem chegado A bodas do cordeiro E a sua esposa Se tem preparado É o momento Quando Cristo Se prepara No céu Para descer Com o seu povo E reinar a terra E os crentes Vestidos com linho Finíssimo Esplandecentes E limpos Se preparam Para descer Com Cristo Glórias a Deus Neste momento Se abre o céu E aparece Cristo Sobre um cavalo branco E atrás dele Uma grande multidão Vestidos de branco Descendo com Jesus Para a terra Por fim Cristo Estabelece o seu reino Sobre a terra Por fim Haverá paz Na terra Hoje Oram E rezam Por paz mundial Mas não haverá paz Na terra Até que Cristo Estabeleça o seu reino Haverá guerra Até o fim Porém pode haver paz Nos corações Dos seres humanos Que vivem Para o Senhor Jesus Cristo Ele tem paz Para ti Se perseverares Em seus caminhos Nos dias que virão Reinarás com ele No seu reino glorioso O dia está perto Cristo vem E o seu galardom Com ele Virá para recompensar Os seus fiéis Afirma-te Nos seus caminhos Em breve Será tarde Os dias Das sete trombetas Está perto E já não haverá oportunidade Porém antes Destes dias terríveis O Senhor Arrebatará O seu povo Converte-te a ele Afirma-te a ele De todo o teu coração E ele não falhará Encher-te Do seu santo espírito E serás liberto Da grande tragédia Que virá sobre os pecadores Cristo é a única esperança Viva para ele Amém